Olá, eu sou a Ana Cláudia do Projeto 30 com Sucesso e estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou dar uma dica para você que começou a estudar o curso do Marketing de Afiliados, o curso que você achou que vai ser melhor para você. Então a minha dica é, se você trabalha no mundo corporativo ainda, isso aqui já está de olho para trabalhar em 100% no Marketing Digital futuramente, eu indico a estudar, por exemplo, se você trabalha em período integral, então eu convido você a estudar à noite, por exemplo, tira aí umas duas horinhas da sua noite para dar a estudada no curso que você começou. E indico no final de semana que você vai ter um tempo mais livre para você, sábado, domingo, para você já ir aplicando no seu negócio, você já vai criar o nome do seu projeto, você já vai ter uma ideia mais ou menos do nicho que você vai atuar. Sobre o nicho eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente em outro vídeo para você. E se você não está trabalhando e já está estudando o curso, então eu aconselho você a se programar, fazer a sua programação semanal, então estudar em torno de 4, 5 horas do seu dia, e no restante do dia você já vai aplicando no seu negócio. Então isso já facilita e vai ser mais rápido para você finalizar o curso e já começar a divulgar o seu projeto nas redes sociais, como o Instagram, o Facebook na sua fanpage, já encarar o YouTube. O YouTube, por exemplo, eu demorei um pouquinho aqui para iniciar no canal, mas para mim foi importante porque eu treinei bastante nos stories do Instagram. Sendo não, é tipo 15 segundinhos, mas já me ajudou bastante a perder a vergonha, sabe? Então aqui, pelo menos, quando eu gravo no canal do YouTube, eu me sinto mais à vontade, então eu acredito que me ajudou bastante eu ter treinado mais nos stories do Instagram. Então isso é uma dica valiosa para você. Essas dicas me ajudaram bastante, porque como eu comecei a estudar e trabalhando, então à noite eu já estava naquela ansiedade, né, de marketing, de trabalhar 100% online. Eu estudava à noite, fazia sacrifício, mesmo cansada, né, muitas vezes. Eu estudava e aos finais de semana eu já ia pensando no meu projeto, praticando, colocando uma coisinha ou outra já para funcionar. Essa é uma dica minha, então espero que seja valiosa para você. Até mais, gente! Um grande beijo!